Foram os meus tios que convidaram meus e meus irmãos para ir para a igreja. A minha mãe não é adventista, mas ela já foi e permite que a gente vá. Chegando lá na igreja, eu conheci a Esclava Sabatina e fui muito bem acolhida lá. Eu gosto muito da atenção das professoras, dos amigos que eu fiz, das atividades bíblicas e também das músicas. Cada vez que eu aprendo mais sobre Jesus, tenho certeza da decisão que eu tomei de ser para sempre dele.